Olá meus irmãos, tudo bem? Estou aqui no Parque do Povo, não é? Percebe ao fundo ali, já uma placa sinalizando a realização da 26ª Consciência Cristã que vai acontecer de 8 a 13 de fevereiro, aqui no Parque do Povo, né? Aqui ó, você vai ver o pátio já, onde nós vamos montar toda a estrutura Lá no fundo você já vê a pirâmide do Parque do Povo Onde nós vamos montar a nossa Feira do Livro Afelique que é a maior feira de literatura evangélica para consumidor final da América Latina Então daqui a alguns dias, próxima semana, nós vamos começar aqui a montagem de toda essa estrutura nessa área Essa área aqui está sendo feita uma reforma aqui no Parque do Açúdo Novo e também compreendendo o Parque do Povo, mas vai dar para montar Vai ficar muito aconchegante, com muita segurança e muito conforto para todos vocês que vão participar da Consciência Cristã 2024 Deus abençoe e um grande abraço!